Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui, você está no canal Artes Ira Fazendo Artes, meu nome é Iracy, o nosso canal é para o ramo do artesanato voltado para laços. Temos dicas, temos passo a passo e temos aqui um quadro chamado Faça Você Mesmo. Eu ensino a fazer apliques, eu dou diversas outras dicas, enfim, mas antes de eu passar aqui hoje para vocês o vídeo, eu vou esperar que você dê aquele like e escreva aí no comentário Oi, Iracy, para que eu saiba que você passou por aqui. Vou esperar? Pronto, você já fez? Muito obrigada! E olha só o que nós temos hoje aqui, gente, exatamente este aplique que é um sonho de muita gente, muitas pessoas não sabem onde encontra ou às vezes não tem condições no momento, e com um pouquinho de material que eu tenho certeza que você tem em casa, você vai poder fazer esses apliques, olha gente, aquele balão onde eu utilizei aqui a lonita, dois tipos de lonita, mas eu não falei no vídeo que você também pode fazer de EVA com glitter. Esse aqui, gente, é um que eu comprei, e esse aqui foi o que eu fiz, tá? Eles utilizaram aqui umas florzinhas de feltro, eu não tinha essas florzinhas de feltro, então eu fiz com a florzinha de EVA, de glitter, mas olha só. Nós vamos fazer, isso aqui tá diferente, tá? Isso aqui só tem três, aqui tem três partes, o que nós vamos fazer no vídeo é este aqui, ó, tá? Com mais partes, se você quiser o molde pra fazer este aqui, eu posso deixar na comunidade, você pode escrever aí que você quer, que eu deixo na comunidade o molde pra você fazer esse com três, tá bom? Então, gente, olha, isso aqui foram os que eu fiz, eu espero que você goste, depois que você aí fez o seu like e comentou, olha só, segue então o nosso tutorial. Então, vamos para os materiais, com respeito à lonita, pode ser qualquer tipo, tá? Eu vou tá utilizando essa flocada aqui, olha, é bem cascorenta, a verde e a vermelha, e os outros que eu fiz, que eu já mostrei, eu utilizei também essas outras, é, glitter fino, tá, ó? Então, qualquer pedacinho de lonita que sobrou por aí, você pode tá aproveitando e fazendo. Olha, esse aqui é o molde que eu tirei do Pinterest, eu adaptei a parte de baixo, tá? Que não era assim, eu adaptei, mas olha, vou deixar aqui na comunidade a foto pra este molde. O tamanho dele é quatro, e no total de ponta a ponta, seis centímetros. Interessante que quando você for passar pra um outro papel, você vai ter que cortar todos os pedacinhos e enumerem assim, tá bom? Porque agora eu vou explicar pra vocês por que que tem que ser enumerado, tá? Então, eu já cortei aqui, ó, o mesmo molde, eu já cortei aqui, passei pro papel, eu cortei os pedacinhos e coloquei essa numeração que está aqui. Então, agora a gente vai passar pra lonita. Pra passar pra lonita, eu vou mostrar somente de um, porque o processo de todos é igual. Vou pegar o número um aqui, ó, vou querer o vermelho, tá? O dois, os dois pedacinhos do dois eu vou usar o verde, os dois pedacinhos do três eu vou usar o vermelho de novo. Então, ó, como vai tá numerado, você vai virar a sua lonita, e você vai colocar a numeração pra baixo. Por que que tem que ser assim? Pra, na hora que você for cortar, ele ficar exatamente desse lado, a posição certinha da lonita, tá? Pra você não cortar e ficar ao contrário, depois essas partezinhas não vão se encaixar. Então, a lápis mesmo, ou a caneta, você vem, ó, você pode até usar, fazer o molde num papel mais grossinho, eu usei a folha de sulfite mesmo, mas você passa no papel mais grossinho pra ficar mais resistente, até mesmo pra você guardar e fazer, pra fazer futuramente, né, esse... Ter sempre esse molde guardadinho aí, tá? Olha, passei aqui, vou passar os outros, vou passar o três também, porque o três também eu quero ele no vermelho, então, eu venho aqui, ó, vou colocar o número três virado pra baixo, e vou riscar. Do lado aqui também, olha, o número três virado pra baixo, e vou riscar aqui. Olha, tá aqui. Eu vou cortar somente um pra vocês verem, deixa eu pegar até a tesoura maior, quanto maior a tesoura é melhor, porque você não precisa ficar abrindo e fechando a tesoura o tempo todo, tá? Você vem aqui, ó, em cima ali de onde você... Tá vendo? Um tesouro é grande e é bom por isso. Você já vem, ó, com um corte só, você já leva até o final. E eu vou cortar os outros, tá? O jeito que eu cortei, já vou deixar aqui, porque eu já vou montar as outras partes. Você vai precisar também de um pedaço de feltro. E agora, olha, a parte de baixo eu ainda não cortei, né? Essa partezinha aqui, que é o moldezinho, mas eu vou cortar depois. Mas antes de eu colar aqui diretamente no feltro, eu vou primeiro montar ele aqui do meu lado, pra na hora da colagem ficar bem certinho, tá? Então, você vai, ó, ver ali certinho qual que é a posição, ó. Deixa eu só dar uma queimadinha, às vezes, ó, quando você corta, fica um fiozinho. Aí, você vem dar uma queimadinha assim, ó. Pode até passar nele todo, né? Se você quiser, ó. Então, esse aqui, ó, nós vamos tá montando, né? Se eu ver que não tá encaixando, às vezes, pode ser a posição de um dos lados que não está correto, tá vendo, ó? Ó, agora eu vi que agora ele vai encaixar certinho, ó. Tá? Tá aqui, aí eu venho agora com o vermelho. Pra ver onde que ele vai ser encaixado. Mais ou menos assim, eu vou arrumar esse verde aqui, porque ele tá mais... Ó. Então, deixa eu colar primeiro o vermelho aqui, ó. Vamos lá, ó. Essa parte é pra cima, então, eu venho aqui. Com a cola quente mesmo, a gente vai colar, tá? A cola quente, ela adere bem ao feltro. Deixa eu só espalhar aqui. Ui, queimei meu dedo. Vou colocar aqui. Ai, é mais pra cima. Peraí, gente, desculpa, porque vou precisar do espaçozinho de baixo. Pra colar a parte de baixo, né? A gente faz na hora. Quando a gente erra assim, ó, a gente conserta na hora, porque eu não edito vídeo. Mas ainda bem que deu tempo. Deixa eu só virar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais pra cima. Porque aqui na parte de baixo, eu vou ter que colocar... Esse negocinho aqui que a gente vai cortar ainda. Tá aqui, ó. Esse borrão todo aqui de cola não tem problema, porque depois a gente vai acertar ali. Colar, ó. Agora, eu venho com o verde. Antes de eu colar, eu vou ver aqui a posição. Tá? Deixa eu até baixar aqui, ó, minha câmera, pra vocês verem bem de pertinho. Venho com a outra parte do verde. Pra ver certinho se a posição ali vai dar certo. Tá vendo? Ó, se vai dar o encaixe. Então, eu vou deixar esse meu verde aqui. E agora, eu vou colar o outro lado. Tá? Pra você ter como parâmetro. Passar aqui a cola. Minha cola tá aqui do lado. Ó. Passei a cola quente, eu venho aqui. Seguro esse lado que não tá colado ainda. E eu venho e faço isso. Tá? Vou tirar esse aqui que não tá colado. Ó. Vai ficar lindo. Passar aqui do outro lado. Ó. Tenta segurar aqui. Eu vou encaixar, opa, direitinho. Aqui, tá? Tá vendo? Ó, que a gente encaixou bem. Não deixamos nada na lateral, não. A mesma coisa vai ser com o vermelho. Antes de eu colar, eu venho aqui na minha base do feltro. E vejo a posição que eu tenho que colar. Ó. Se eu tenho que subir, ou se eu tenho que descer. Nesse caso, eu vou ter que fazer assim. E o outro lado, deixa eu ver se tá certinho, encaixado. Tá. Então, vou passar cola. Opa. Empaixei bem aqui, ó. Aperto. Tá vendo? Agora, o outro lado também vai ser a mesma coisa. Bem legal, né? Esse trabalho, porque aí, vocês que têm dificuldade pra encontrar esse trabalho já pronto. Você pode mesmo já estar, o quê? Fazendo, né? Subir aqui, vai encaixar em cima. Tá vendo, ó? Ó. Se você ver que sobrou um pouquinho assim, que não deu um bom encaixe. Na hora que a gente for cortar o feltro, a gente já corta acertando essa parte, tá bom? Ó. Ó. A parte de baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu posso já cortar direto aqui, tá? Com esse, uma camada só de feltro. Mas, se eu quero ele um pouco mais durinho, eu venho e vou, com esse outro lado, eu venho e vou colar aqui. Tá? Então, olha, eu passo cola. Ali na parte de trás, de onde tá o... Colado o meu... Colado o meu... Balão. Ó. Espalho bem aqui a cola. Agora, eu venho e faço aqui a segunda camada. Pronto. Agora, a gente vai recortar. Ó. Beirando o feltro. Essa parte de cima aqui, já vou aproveitar e dar essa acertadinha, tá vendo? Ó, no vãozinho que tá ali. Ó, eu venho e... Já acerto aqui. Pronto. Ó. Agora, eu vou passar o feltro. Aproveitando e dando arredondada, né? Passar o feltro, não. Passar o isqueiro. Vou só tirar um pouquinho daqui. Isso. Isso. Olha. Que fofo. Espero que vocês tenham gostado. E tá o nosso trabalho aqui. Eu quero aproveitar e dar uma dica pra vocês. Se vocês não têm essas florzinhas pequenininhas, já que é comprado pronta. Ou de V.A. ou de feltro. O que vocês podem tá fazendo é comprar esse furador. Um desses furadores. Esse aqui eu comprei no Brasil. Já tem muito tempo. Tem bem uns três anos que eu comprei. Ó, é dessa marca. Toque e crie. Fazendo arte com papel. Mas, este aqui, por exemplo. Tá? É o kit que faz parte. E eram esses três. Esses quatro. E eu tava ali procurando, né? Uns furadores, né? Eu tenho muitos furadores. E eu queria um de florzinha. E eu achei este aqui. E ele corta EVA, tá? E não é só papel, não. Por quê? O que você tem que tomar em conta, quando você for comprar um furador. É se essa abertura aqui, entra EVA. Tá, ó. Tá vendo? Essa abertura aqui tem que entrar EVA. O EVA tem que entrar com facilidade. Se você tiver com muita dificuldade. Ou se ele não entrar. É porque esse tipo de furador não irá cortar o seu EVA. Tá? Inclusive, eu tenho uns aqui que ele não entra. Agora, essa marca Toque Cri, gente, ela é bem conhecida. É super famosa com respeito a furadores, tá? Eu tenho alguns dele aqui. E você encontra em armarinhos, em loja que vende materiais pra scrapbooking, tá? Pra quem trabalha com papelaria. Essas coisas. Você encontra esse tipo de furadores, tá? Tem círculo, tem desenhos. Tem diversas formas. Grandes e pequenas. Então, o que você pode fazer, ó. Você vai lá e corta florzinhas de EVA. Porque esse aqui não vai cortar feutro. Ele também não corta lonita, tá? Ó. Saiu a florzinha aqui. Pra gente poder fazer o nosso detalhezinho. Deixa eu pegar um outro EVA. Eu acho que... Ah, eu tenho aqui um pedacinho, ó. Até retalhinho de EVA você pode tá cortando, ó. Ó. Tá vendo? Ó, esse aqui é o maior de flor que eu tenho, inclusive. Eu já até cortei esse aqui pra vocês verem somente, ó. Ó. Ele corta. Sem dificuldade nenhuma, EVA, tá? Ele é pra papel. A maioria, né? É escrito que é pra papel. Mas, se tem uma abertura aqui suficiente pra entrar o EVA, ele vai cortar o EVA sim, tá? Porque é uma lâmina bem boa. Então, eu vou aproveitar e cortar e colocar esses dois no que a gente acabou de fazer. Ó. A gente pode colocar. A gente pode até colocar também a florzinha. Que não precisa ser EVA de glitter, não. Tá? A gente pode cortar também. Qualquer outro EVA. Pena. Deixa eu ver se eu tenho um pedacinho aqui. Vou pegar esse pedacinho de branco, ó. Qualquer pedacinho de EVA você consegue cortar. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Sai lá a florzinha. Deixa eu pegar aqui um outro rosinha. Ó. Só uma diquinha pra vocês, tá? Tem coisas que... Tem ferramentas que são úteis pra nós. Né? Se você puder fazer um esforcinho e puder estar comprando... Né? Desde que você escolha o furador certo pra você, tá? A gente pode estar colando aqui, ó. Cortei alguns aqui, ó. E a gente pode estar colando... O nosso trabalho. Deixa eu só cortar mais aqui um rosinha. Aqui. Se eu cortar mais um prato aqui. É bem legal esses furadores, viu? Ó. Ó. A gente pode estar... Acabei de ligar o meu... Esperar assim. Eu acabei de ligar, então ele tá duro ainda. A cola tem que esperar derreter. Colocar o rosinha aqui. E se eu posso colocar aqui... E o vermelhinho embaixo. Bem, gente. Espero que realmente vocês tenham gostado, tá bom? E... Se você quiser deixar aquele like... Pra fortalecer o nosso canal... Eu agradeço de coração. Tchau! Tchau! Tchau!